Sim, eu sou o que você quer. A máquina tem os números que estão em conta, se a proteção, se a permessa e resistência aos filhos de Naiton e da sua. Obrigada por ter vindo a Mônica. e espero ter que venha a todos com a Mônica. Obrigada! E aí E aí